Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera é o seguinte, hoje talvez daqui a pouco né, já vai atualizar o DLS, pra quem joga DLS é esse vídeo né. E daí tipo, o que vocês acham? Será que vai atualizar já, tipo, aqui já, esse dia, dia 20? Vocês acham que já vai atualizar dia 20? Ou vocês acham que ainda vai demorar mais um pouco pra atualização do DLS 2022 pro DLS 23? Se atualizar, aí eu já vou gravar, tipo, pra vocês, pra quem joga né, e tal, pra quem não joga também ver. O que que mudou no DLS? Eu vou ver e vou gravar pra vocês daí, se atualizar né. Então, beleza né? Então vamos ver se vai atualizar o DLS ou não, beleza? Vamos ficar na espera, eu vou ficar na espera, qualquer coisinha se atualizar, já vou entrar, já vou querer gravar, pra vocês, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, que daí pode ser que hoje ainda, dia 20 de novembro, primeiro dia da Copa do Mundo, de partida do Qatar contra Equador, O DLS já atualiza, beleza? Então, é isso, valeu, é nóis e tchau, tchau, e vamos esperar a atualização do DLS 22 pro DLS 23 e tchau.